Olá a todos, segue a atualização do Boletim Coronavírus de Botucatu, nesta terça-feira, 21 de setembro de 2021. Seguimos nesta semana vacinando com a terceira dose, a dose de reforço, moradores com a condição de imunossuprimidos, com 18 anos de idade ou mais. Nesse grupo estão incluídos indivíduos que fazem quimioterapia para tratamento de câncer, hemodiálise, transplantados, pessoas com HIV ou em uso de medicamentos que interferem na imunidade. A relação completa está disponível no site da Prefeitura. A terceira dose está disponível aos imunossuprimidos em toda a rede municipal. E seguimos convocando para a terceira dose também idosos com 60 anos de idade ou mais que receberam a segunda dose de Coronavac há mais de 3 meses ou a segunda dose da AstraZeneca há mais de 6 meses. Idosos e imunossuprimidos, que preenchem os critérios mencionados, têm se demonstrado os grupos mais vulneráveis para casos graves de Covid-19. Por isso é fundamental que procurem as unidades de saúde para receber a dose de reforço com a maior brevidade ainda nesta semana. Hoje temos 16 moradores de Botucatu internados com Covid-19 confirmado, sendo 15 internados no HC e 1 no hospital da Unimed. Desses 16 moradores internados de Botucatu, 14 se encontram em UTI, sendo 13 em UTI no HC e 1 em UTI da Unimed. Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid no HC 67%, na Unimed 5%. Testes da comunidade, recebemos hoje 120 resultados de testes PCR negativos e 19 testes PCR positivos, sendo 13 em pessoas com sintomas de síndrome gripal e 6 em pessoas sem sintomas. Quadro geral da Covid-19 são 18.402 casos confirmados, óbitos 311, internados 16, recuperados 17.956 e em quarentena 119. Até a atualização de amanhã, mantenham as medidas de prevenção e uma boa noite a todos. e até a atualização de amanhã, mantenham as medidas de prevenção e uma boa noite a todos.